As urnas começaram a ser encaminhadas hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas Os equipamentos ainda vão a centros de distribuição, onde serão supervisionados pelo TRE Só aqui na capital, 3.613 urnas vão ser usadas na votação neste domingo As urnas amanhã serão distribuídas para os devidos locais de votação, onde ocorrerão as eleições Em princípio, o cenário, aquele cenário habitual que nós costumamos ver no dia da eleição A urna, na cabina, o local onde ficam os mesários E tudo isso é montado pelos cartórios eleitorais no local de votação Após essa montagem, o técnico de urna, as pessoas que estão montando lá a sessão Eles vão ligar a urna uma única vez para verificar se a urna está funcionando devidamente E no mesmo momento vai desligar a urna e recolher-se do local para que fique resguardado até o dia da eleição Amanhã, elas vão ser entregues dos 447 pontos de votação na capital Totalizando 7.017 urnas em todo o estado No segundo turno, o TRE Amazonas mudou o planejamento de logística das urnas que estavam no interior Segundo o diretor de tecnologia do órgão, agora as urnas continuaram nos municípios Economizando tempo e dinheiro Nessas eleições, a justiça eleitoral visando sempre a economicidade Buscou uma logística, uma capacitação diferenciada e adequações nos cartórios do interior do Amazonas De tal forma que as urnas eletrônicas, uma vez findo o primeiro turno Lá permanecessem e em cada município recebessem a preparação necessária para o segundo turno Esse novo tipo de estratégia redundou numa economia de 700 mil reais O que tem possibilitado então que inclusive os próprios candidatos e a população em cada um desses municípios Conseguissem acompanhar com mais proximidade a preparação das urnas eletrônicas Isso é mais um critério que nós temos utilizados para aumentar a transparência e claro, economizar quando possível No interior do estado a logística é muito semelhante Cada chefe de cartório, cada local de votação ali vai ser montado devidamente Conforme a logística estabelecida pelo cartório e farão os mesmos procedimentos Eles vão arrumar um cenário, como eu disse agora há pouco E eles vão fazer também a ligação da urna para verificar se a urna está funcionando devidamente Se a corrente elétrica está fluindo ali devidamente E será desligada a urna e resguardado o local até o dia da eleição